Deixa eu falar agora, já, deixa eu mudar pra aqui, pra essa câmera, porque eu quero conversar com você que me acompanha, você sabe que aqui nós temos um compromisso com a verdade, nós temos um compromisso com o povo. É com você do outro lado que nós estamos fazendo esse jornalismo diferencial do que se envolve e que compra briga na maioria das vezes também. E nós recebemos algumas reclamações de moradores lá da Vila Piloto, falando Rude, a rua aqui tá feia, mas feia quanto? Vamos fazer o seguinte? Nós vamos lá ver. Nossa patrulha tá na rua, nossa querida Daya Oliveira já está no ponto chamado, porque o povo chama e a gente vai. Minha querida patrulheira, qual que é a situação, onde você tá, qual que é a rua e o que que tá acontecendo por aí? Olá mais uma vez, Rude, estou na Vila Piloto, hoje aqui estou na Rua 10. O problema aqui é buraco e remendo. Onde não tem buraco, vou pedir pro Max mostrar, tem remendo. Ó, temos um buraco aqui, tá? Eu vou mostrar melhor pra população como que está esta rua. Uma das, porque o problema persiste em outros lugares também. Silvia, bom dia. A Silvia Rude, que está aqui ao meu lado, foi ela que contactou a nossa equipe. Ela que mandou fotos, ela que pediu a nossa presença pra gente vir aqui verificar o problema, porque ela quer solução. Bom dia, Silvia. Incomoda? Bom dia. Incomoda muito, né? Esses buracos, esses remendos, né? E aqui na nossa rua tem várias crianças que brincam aqui, idosos, passando, né? Motos, carros, né? Isso prejudica muito, né? Nossos carros e motos, né? Silvia, agora a gente vai andar pra chegar na frente da casa da Silvia pra mostrar como está a situação. Eu vou pedir pro Max, nosso repórter cinematográfico, mostrar os buracos, mostrar os remendos. Porque, como eu disse, onde não tem buraco, tem remendo. Então, tem aqui. Isso porque a gente não consegue chegar lá no início, na ponta da rua, viu, Rude? Porque a situação é pior. Max, consegue me acompanhar aqui, ó? Olha só. A gente dá um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem outro buraco, tá? Ali, mais à frente, na casa da Silvia, que a situação é pior. Silvia, como que faz quando a gente coloca uma cadeira, senta pra tomar um tereré, as motos e os carros passam justamente na frente da sua casa, onde nós estamos chegando aqui agora, a situação é pior? Sim, é muito complicado, né? A gente coloca a cadeira aqui no final da tarde, que é tomar o tereré, né? Por causa desse calor. E aí a gente acaba ficando com medo, né? Que os carros ficam desviando dos buracos, as motos, né? Tempo de pegar a gente aqui, na nossa frente da nossa casa. É muito complicado, né? E os remendos são bem altos, né? Pode haver queda também de idosos, crianças, né? E tá prejudicando toda a população, né? Muito complicado mesmo. Certo. E olha só, onde nós estamos aqui é justamente em frente à casa da Silvia. Ó, um buraco bem grande aqui. Dois, três passos mais à frente a gente já tem outro. Mais alguns seis passos ali à frente nós temos também. Mas até chegar de um buraco para o outro, a gente tem vários remendos, como todos estão vendo aí no vídeo. Então fica bem complicado. E como eu disse no começo, esses buracos eles vão até toda a extensão dessa rua. É que fica complicado a gente mostrar ao vivo, andar de uma ponta a outra. Quem sabe se a gente fosse atleta, né Silvia? A gente até conseguiria fazer uma corridinha. É verdade, mas a gente não é nenhum atleta, né? Também tem problemas no joelho e não tem como andar toda a rua. Mas a situação está bem precária mesmo. E não é só aqui na sua, tem e nas outras? Não, não é só aqui na nossa rua, não. São várias ruas aqui do bairro também que precisam de um reparo aqui. Tá certo. Olha só, Rúdia, a gente sabe que a prefeitura, responsável pela pavimentação das ruas, dos bairros, está trabalhando. Nós temos muitos projetos. Eu vou falando e vou andando mais um pouquinho para a gente mostrar os outros problemas, outros buracos que temos aqui na Vila Piloto. Então, a gente sabe que tem obras, mas a Vila Piloto está precisando, então, desta atenção. Olha aqui, ó. Agora, a gente não está num período de chuva, mas no fim do ano, quando é a época das águas, né? Então, a situação pode complicar, porque quando alaga, motociclista, carro, não vê a dimensão, a profundidade desses buracos e, principalmente, motociclistas causam risco ainda maior. Agora, Silvia, você espera a solução o quanto antes, é isso? Sim, eu aguardo, né, que eles venham logo, né, para estar fazendo esses reparos aqui que a gente está precisando urgente, né? Porque agora começa a época das chuvas, né, e esses buracos alagam todos, e aí a gente não tem dimensão mesmo, né? Não, onde que tem buraco ou não, pode agravar algum acidente, né? Mais grave. Tá certo. Muito obrigada, Silvia. Nós vimos aqui que acabou de passar uma pessoa com uma bicicleta elétrica, tem que ficar desviando para poder trafegar com maior tranquilidade e segurança. Bom, Rúdi, a situação aqui é essa. Nós sempre reportamos a quem é devido, aos autoridades competentes, para que analise a situação e possa dar uma resposta à população em relação ao problema, de quando pode ser resolvido, para dar um prazo e também uma tranquilidade à população, porque, afinal, isso aqui é dinheiro de imposto. Então, claro que a população cobra mesmo. Eu volto com você aí no estúdio.